Eu falei pro meu pai que... Meu pai falou, eu quero fazer uma tanto mais. Eu falei, é, por que você não faz uma de rena em cima pra saber se é isso que você quer? Aí ele, ah, não, não fazia de rena, fazia um dragão, assim, uma parada. Novamente estamos aqui, agora no episódio número... Doze? Doze? Treze? Doze! Doze do da minha fica a opinião, o vlog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços, o www.crentaços.com.br O vlog você vê aqui no YouTube, o blog você vê na internet e as perguntas você manda no ask.fm barra Crentaços e você vai poder ir lá mandar as suas perguntas, as perguntas, se você quiser, se você tem um sonho, se você tem lá na Antigua, quando você bota a sua cabeça no travesseiro e pensa gente, queria tanto um dia poder ir lá nos estúdios da Cidade Cenográfica, da Nababesca, instalação da Cidade Cenográfica dos Crentaços do Brasil, você faz o seguinte, faz a tua pergunta e se identifica, coloca teu nome, coloca o Facebook, coloca o seu Twitter, que se a pergunta for boa, se a pergunta for selecionada para o prêmio Coliforme, esse que está aqui digitalmente na minha mão, você será escolhido para vir para cá com tudo não pago, você mesmo é quem vai pagar, mas você vem, vai conhecer a equipe, vai conhecer o equipamento, vai conhecer tudo, vai conhecer o cachorro que mora no ar, vai conhecer todo mundo, você vai poder vir para cá, conhecer os nossos estúdios e até pagar um almoço para toda a equipe, então, se identifique, senão você pode ficar de fora dessa maravilhosa oportunidade de conhecer tudo isso. Vamos então para a primeira pergunta de hoje. Melhor explicação aí, Mário? Diretor, gente. Desculpa, eu nem ouvi o que você estava falando. Estava aqui no WhatsApp. Barba, levando em consideração o atual contexto religioso, menos político, menos social do Brasil, Você acha que Judas Iscariote seria um neopentecostal? Pergunta enviada por Jonas Sutarelli. Beijinho, Jonas. Como é que está aí dentro da baleia? Eu não sei o que é mais associada ao que é um neopentecostal. Eu não sei se Judas seria um neopentecostal. Por quê? Porque ele pegou dinheiro para entregar a Jesus? Eu acho que talvez Judas seria mais parecido com os neoreformades que estão por aí, os calvinólatras e calvinetes da internet, gente que nunca leu as institutas e sabe tudo sobre o calvino e prega com todas as forças da sua vida que a verdade está apenas em calvino. Só temos um único e justo salvador que é calvino, o nosso senhor, Esses caras são mais parecidos com Judas porque aparentemente, pelo pouco da história bíblica que eu conheço, Judas ficou indignado com Jesus porque Jesus não era, assim, aquele Deus que ele queria. E os neoreformades muitas vezes mostram que eles queriam um Jesus um pouco mais nervoso, um pouco mais bravo, um Jesus um pouco mais Jesus do que o nosso próprio Cristo da Bíblia. Então eu acho que Judas deveria estar hoje, de repente, escrevendo um blog e eu fazendo um vlog neoreformado. Olha aí, olha aí. Marcelo e Hugo, qual é a próxima pergunta? Você tem que ter um fantástico para fazer isso assim, ó. Larga meu pescoço, Mário! Pega na barriguinha aqui, ó. Para, Mário! Olha, Cê. Olha, Deus! Olha, Cê. Próxima pergunta então, vamos lá Apaixonante barba Com relação ao namoro de uma pessoa cristã com uma de outra religião O que você pensa desse relacionamento? É algo, entre aspas, aprovado por Deus? Como a pessoa que está em tal relacionamento deve pensar? O que ela deve saber? Obrigado Pergunta muito interessante, enviado por pessoa anônima Pessoa que não tem nome, possivelmente Vou chamar de pessoa X, inclusive As pessoas tendem a... Tendim, tendim Foi isso que eu disse? Tendim é o irmão do talento Piada teológica As pessoas tendem a, de repente, demonizar relacionamentos entre pessoas de duas religiões Ou de religiões diferentes Mas, usando textos, meio fora de contexto para justificar isso Mas o que eu acredito aqui é o seguinte O problema que nós temos em duas pessoas de duas religiões diferentes se relacionando São problemas mais de ordem social do que de ordem espiritual Vamos dar um exemplo, por exemplo Vamos dar um exemplo, por exemplo Vamos dar um exemplo Uma pessoa que é cristã, protestante e um muçulmano A pessoa que é cristã, protestante, progressista e um muçulmano radical Um muçulmano conservador Você acha que esse casamento vai dar certo? Porque os posicionamentos A maneira como a pessoa Seja, sei lá, homem ou mulher A maneira como a pessoa entende a vida A maneira como a pessoa entende sobre criação de filho A maneira como a pessoa vai encarar a vida Ou seja, a cosmovisão que a pessoa tem É uma que vai necessariamente se chocar com o outro Então, quer dizer, não é um problema apenas de religião Por exemplo, se você for uma pessoa, um vegano Um cara que não come Queria mandar um abraço para o Marcos Paulo Você que não come nenhum tipo de carne Você que rejeita qualquer tipo de produto Que se utilize de carne, de animais para ser produzido A menina que é vegana e o cara que gosta muito de churrasco Eles vão se chocar Em determinado momento não vai dar certo esse relacionamento Porque ele vai afunilar para um negócio que vai acabar dando errado Sabe a mesma coisa Se o cara é um ultra radical do PT E a menina é ultra liberal Liberal não nesse sentido que você imaginou Essa menina que é... Neoliberal Neoliberal isso Não vai dar Porque eles vão ter valores diferentes E esses valores vão se chocar Então não é uma questão espiritual Que Deus vai te punir por causa disso ou qualquer coisa A questão é Se o cristianismo é de fato importante para você Necessariamente se você se relaciona com pessoas de outra religião Você vai acabar se relacionando nesse sentido Se chocar Se chocar esses valores Próxima perguntinha Pergunta que está concorrendo Não está concorrendo porque não se identificou Mas viria a concorrer ao troféu coliforme Que está aqui na minha mão Mas o cara não vai ganhar nada Porque não se identificou Então se identifique Enigmático barba Na boa Está ficando inviável postar perguntas por aqui Algumas coisas você simplesmente não responde Não é algo imoral ou chulo, porra Que te impede Não acha estranho responder de forma aleatória? Gosto e curto as suas opiniões ficais Mas acho que essa merda está virando prisão de ventre já Antes de mais nada Eu queria mandar você a merda Porque As perguntas que são enviadas São milhares de perguntas diariamente Muitas perguntas São mais perguntas do que os seguidores de determinados podcasters por aí Se cada Cara de Que babaca É muita pergunta que eu recebo todo dia Como falei no programa anterior Num dos programas anteriores Eu pelo menos recebo umas cinquenta perguntas por dia Dessas cinquenta Trinta É gente falando Ah porque na Venezuela não tem papel higiênico Porque olha como é que está a Coreia do Norte Porque em Cuba as pessoas estão fugindo para Miami E vocês estão ajudando ISIS lá no Iraque Vocês estão ajudando Olha só como é que pode Essas perguntas eu simplesmente não leio Eu vejo que ela é babaca E daí o que acontece é que também tem outro detalhe Tem muitas perguntas que são meio idiotas Do tipo Barba o que é o calvinismo? Barba o que é o socialismo? Porra Eu simplesmente coloco um link da Wikipedia para o cara E vai lá ler Porque se você quer a minha opinião Se você quer uma definição Eu não sou professor Então vai lá e procura por você mesmo Você pode entrar no Google www.google.com.br Não sei se você já conhece esse site Entra lá e digita É igual o computador da sala da justiça Você pergunta Google por favor O que é o calvinismo? E daí o Google vai dizer para você Agora se você quer uma opinião minha Uma fecal opinião minha Pergou a referência? Você coloca lá e eu vou dar a resposta No entanto tem várias perguntas que Simplesmente eu não sei responder Pessoas perguntam para mim Barba, quando vai ser o fim do mundo? A resposta é não sei Outras perguntas é Barba, da onde vem os neflins? Eles são filhos de anjo com mulher? Pô, essa eu não sei Mas eu acho que eu sei quem sabe a resposta E geralmente eu aponto para a pessoa Na maioria das vezes O Midoranza Que é um teólogo amigo meu Que está morando na França Em Lyon Longe Lá na França Lá na Europa Eu peço para ele responder E ele me ajuda nessas respostas E em outras ocasiões São perguntas meio bobas E eu respondo na hora Mas quando são perguntas Que podem gerar Que podem ser mais valorizadas Na resposta Geralmente eu seguro Essa resposta Para poder responder Num momento com um pouco De mais calma Para poder construir Um texto melhor Algumas dessas perguntas Inclusive Já se tornaram até textos Para o blog dos crentaços Textos bem maior Perguntas que não caberiam Na resposta do ASCII E eu girei lá Fazendo com que Agora Quando as pessoas fazem Essa mesma pergunta Eu simplesmente Faço o link Do blog dos crentaços Para lá E você Clica Dando um page view Para a gente Então Não fique com raiva de mim Se eu não respondo Se eu não respondi A tua pergunta Ou ela é idiota Ou ela é babaca Ou ela é tão boa Que eu ainda tenho que pensar Melhor sobre a resposta Então se eu não respondi Saiba Ou você é um idiota Ou você é muito inteligente Obrigado Para todo esse Brasil Que está nos vendo E nos assistindo Bom Eu queria falar Que no comentário Do podcrente Tinha gente falando Cadê o japonês do furacão Tá quem? O japonês do furacão Tentando de ser fuzil É Furacão é o meu codinome Delícia Delícia Peixinho, mano Peixinho, peixinho Vai, vai Não, não Aqui o peixinho Não É Gostaria de dizer Que esse programa É uma porcaria Uma porcaria Ele deve estar fazendo Alguma infantilidade Atrás de mim Mas vamos fazer assim Põe os braços para fora Uuuu 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 Zoi Foi Um braço assim Ao perto de mim Cara Uuuu Sai Sai Para Para que idiota Peixe, caralho